Eu tenho andado tão sozinho ultimamente E que eu vejo a minha frente Nada que me dê prazer Se a boca da vida longe A felicidade Que me lembra em cidade Tanto sonho é perecer Eu queria ter da vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Uma casinha com a carinha com a carinha com a carinha O que dá no chameira Só pra ver o sol nascer, mas é prazer Eu queria ter da vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ver uma carinha com a 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 car Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra contrato, pra goleiro. Ter uma casinha branca, de maranga, o que dá uma janela, só pra ver o sol nascer, mas eu, mas eu. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra goleiro. Ter uma casinha branca, de maranga, o que dá uma janela, só pra ver o sol nascer. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra goleiro. Ter uma casinha branca, de maranga, o que dá uma janela, só pra ver o sol nascer. O que dá uma janela, só pra ver o sol nascer. O que dá uma janela, só pra ver o sol nascer.